Olá, boa noite a todas, sejam bem-vindas, é sempre bom estarmos juntas e é sempre bom termos um tempo de partilha e um tempo de comunhão, tempo de aprendermos mais e também um tempo para estarmos só nós juntas, não é? E antes de darmos início, vou-vos dizer, estamos a ser gravadas, por isso é que eu estava à espera que o Patrick me desse o sinal, porque há pessoas que gostariam de ouvir a palavra e então para depois podermos partilhar, estamos a ser filmadas. Antes de darmos início, antes de orarmos, gostaria de partilhar um salmo com vocês, salmo 92, versículo 1 e 2, em que diz como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. É muito bom rendermos louvores ao nosso Pai, então é para isso que nós estamos aqui hoje, é para louvarmos, para adorarmos e para sairmos daqui cheias, não da mesma forma, mas com algo mais para dar, com algo mais dentro de nós, não é? Então vamos dar, vou orar e depois vamos ter aqui um momento de louvor também para podermos nos rendermos, não é? Pai amado e glorioso, em nome de Jesus queremos agradecer esta oportunidade que temos de estar na tua casa, a louvar e exaltar o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, por cada oportunidade renovada a cada dia que nos tens dado, Senhor, para podermos estar a buscar de Senhor, para podermos ser livres, para te louvar e te adorar, Senhor. E obrigado, ó Pai, porque tu és aquele que está connosco, que nos preenche em cada momento, Senhor, e sem ti nada seríamos, Senhor. Que agora possas verdadeiramente tocar em nossos corações, possas ser connosco e que desde o momento do louvor até à tua palavra e todo o nosso tempo de comunhão seja uma bênção para nós, Senhor. É o que te pedimos e te entregamos nas tuas mãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Se quiserem estar de pé, vamos adorar ao nosso Pai. Sejam à vontade, em pé ou sentadas, desde que nós consigamos nos conectar ao Pai e render uma adoração verdadeira e genuína. Amém. Pai e render uma adoração verdadeira e genuína. Amém. Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Teu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é Aleluia Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços Aquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu Oh Jesus Em teus braços é o meu descanso Só em teus braços Em teus braços é o meu descanso 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 Neste momento vamos colocar diante do nosso Pai Tudo aquilo que não tem nos deixado descansar Tudo aquilo que tem tirado a nossa paz Tem tirado o nosso sono Entregar diante do altar do nosso Pai Colocar diante de Deus Tudo aquilo que é o nosso vale Que é a nossa dificuldade Que é o nosso deserto Aleluia, Deus Nós entregamos a Ti, Senhor Pois somente em Ti nós temos descanso Tu és o nosso refúgio A nossa rocha, a nossa segurança Em Ti nós confiamos Em Ti nós nos alegramos Aleluia Agimado foi um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão De Cristo Aleluia Não sou como eu era Eu sei Tô com-me, Jesus Tô com-me, Deus Tô com-me, Deus De paz em em seu momento Quando o céu Olha a luz Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Desde que aceitei A Cristo E recebi Teu terno Amor Tenho achado Paz E vida Pra todos sempre Pra sempre Cantarei Em seu louvor Tô com mim Jesus Tô com mim Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Livrou-me Livrou-me Da escuridão Vem lá Tô com mim Jesus Jesus Aleluia Louvado seja o Senhor Vem lá Mas Ele encheu Ele encheu Meu coração Vem lá Quando o Senhor Vem lá Aleluia Vem lá 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 Amém. É bom saber que Ele nos livrou desta escuridão, não é? Ele nos tira das trevas para nos dar luz. Amém? Amém. É curioso que esta semana comecei a dar as aulas na escola e numa das turmas que tive, o primeiro versículo que levei para eles decifrarem, porque era para decifrar mesmo, era com imagens e eles tinham que me dizer qual era o versículo que eu tinha lá. É que nós somos o sal e a luz, não é? Nós temos que ser esse sal e essa luz. E é para isso que Ele nos livrou também, Ele trouxe essa luz para a nossa vida para que nós possamos levar a outros. Também trouxe esse sal à nossa vida para que nós possamos ir temperar a vida de outros, amém? E sei que às vezes não é difícil, não é fácil. Nós muitas das vezes queremos fazer as coisas ou sentimos em nosso coração fazer, mas acontecem tanta coisa para nos impedir. Tanta coisa, tanta luta. E desta semana estava a falar com a Alessandra, que ainda não chegou, que estava a falar com a Alessandra e ela estava a dizer, É, Cláudia, agora estás a começar a dar as aulas, estás a começar a falar de Jesus à vida destas crianças. E então prepara-te, porque não vai ser fácil. Ela dizia. E é verdade, nós notamos isso. Nós notamos que as lutas vêm, parece que ainda mais fortes, não é? Porque é para nos impedir de fazer aquilo que o Senhor nos colocou aqui para fazer. E de que maneira, não é? Mas pronto, estamos aqui, estamos em mais um outubro. Nós normalmente comemoramos o outubro rosa. Todas sabem que eu adoro rosa, não é? Dá para ver. Mas o outubro é chamado outubro rosa porque é o mês em que se comemora ou assinala o cancro da mamã. E esse é o lacinho cor-de-rosa, daí muita coisa a ser dedicada a isso. E nós, Riverside, já há alguns anos que nós comemoramos o outubro rosa. Aliás, começamos a ter estes cultos inicialmente para comemorar o outubro rosa. Mas desta vez vamos ter algo diferente. Nós não vamos falar sobre o cancro da mama, mas vamos falar da saúde da mulher. Porque acho que é um mês em que a mulher está mais sensível, não é? Porque esta situação do cancro da mama faz-nos pensar. Eu não sei quanto a vocês, mas assim que passei os 40, comecei a pensar nessa situação. E faz-nos pensar porque, infelizmente, eu conheço pessoas assim. Eu partilhei convosco o ano passado e conheço pessoas que superaram, outras que não conseguiram. Mas, infelizmente, agora há pouco tempo perdi uma colega, foi minha colega de escola também, por causa de um cancro de mama, que não conseguiu recuperar. E é algo que nos faz ficar sensíveis. E então eu, quando estávamos a preparar a nossa agenda, eu achava que este mês não poderia deixar de ser um mês. Nós não precisamos de falar no cancro da mama, mas não poderia deixar de ser um mês em que falássemos da saúde da mulher. A saúde que nós, muitas das vezes, para estarmos a cuidar dos outros, nos descuidamos dela, não é? Nós, muitas das vezes, se for os nossos filhos, têm qualquer coisa. Vamos ao médico, vamos ver o que é que é, vamos tratar. E quando é nós, deixa estar, isto vai passar. Não é? E estava a partilhar, um dia estava a falar com a Ana, Ana ajuda-me, preciso de alguém, conheces alguém que nos possa vir trazer uma palavra que fosse relacionada com a saúde da mulher, com a saúde, a nossa saúde. E a Ana sugeriu-me, a doutora Eunice, a irmã Eunice, para vir partilhar uma palavra. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz por saber que poderíamos ter aqui alguém que está ligada à saúde e também está ligada à luz, não é? Então vou-lhe dar toda a oportunidade, não vai precisar de ser traduzida hoje. Portanto. Boa noite a todas, que igreja linda, que igreja acolhedora. A Ana, eu conhecia a pastora Cláudia, e é sempre bom e um privilégio nós conhecermos. E em primeiro lugar, é claro, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, obrigada pela confiança. E eu queria agradecer a Ana e a todas que de alguma forma me trouxeram aqui, e vocês por me receberem e por estarem aqui. E eu realmente quero falar, quero partilhar convosco sobre saúde, sim. Só que eu vou voltar mais para a saúde mental e emocional, tá? Muito importante, muito importante, vocês já vão perceber porquê. Muitas vezes, essa área da saúde, nós vamos deixando de lado. Não vamos ligando tanto, não é? E as mulheres, que são aquelas que têm que levar tudo, têm que fazer tudo, são filhos, é marido, é trabalho, é casa, é... A gente vai deixando de lado. Mas é importantíssimo nós cuidarmos da nossa saúde mental e emocional, ok? Eu não sei para quem não me conhece, eu sou Eunice Rosa, tenho um ministério junto com o meu marido há quase 40 anos, como pastoras, temos esse privilégio e bênção de Deus e responsabilidade. E também, porque eu amo ajudar pessoas e restaurar vidas, eu decidi também fazer o curso de psicologia e também sou psicóloga clínica e tenho as duas vertentes, né? Para quem não me conhece, temos cinco filhos, já são todos casados. Desculpa, quatro filhos, onde é que eu estou? Tenho cinco netos, quatro filhos e cinco netos, é assim, tá? E é um prazer estar aqui com vocês. Que bom que esta igreja está aberta para a saúde e também para a saúde mental, né? Porque é extremamente importante. Apesar de sermos filhos e filhas de Deus e apesar de cremos em Deus, certo? A nível pessoal, nós passamos por problemas de saúde, falamos aqui, a pastora Cláudia falou, passamos por problemas de separação, de divórcio, problemas no trabalho, né? Passamos, muitas vezes, por perdas de entes queridos e pessoas significativas para nós, nós passamos por tudo isso. Passamos por perdas no emprego, dificuldades no trabalho, perdas no emprego. E a nível social também passamos, agora temos guerra, passamos por crise pandêmica, né? A pastora Cláudia esteve a contar como é que esta igreja, para ser inaugurada, começou o confinamento, né? E, graças a Deus, vocês prevaleceram, estamos aqui todos. Mas passamos por todas essas situações, certo? E todas essas situações, o que acontece? Elas têm um impacto de uma forma, na forma como sentimos, como nós agimos, vai afetando negativamente a nossa saúde psicológica e a nossa saúde mental. E temos que fazer alguma coisa para isso. Nós precisamos estar cientes disso, ok? Porque passamos, nós, apesar de sermos mulheres espirituais, apesar de orarmos, de jejuarmos, de ouvirmos a palavra, nós estamos neste mundo. Jesus disse, né? Nós estamos aqui e vamos passar por aflições, né? Mas tem bom ânimo porque eu venci. E porque ele venceu, nós também vamos vencer. Mas vamos passar por aflições. A dor do luto, por exemplo, é uma dor que é acumulativa, tá? Por isso é muito importante a pessoa resolver e tratar e fazer as despedidas e fazer um tratamento. Por quê? Porque o luto pode ser prolongado e pode se tornar um luto patológico, ok? E é acumulativo porque vai acumulando, vai acumulando. As pessoas não resolvem, ok? E há pessoas no meu, às vezes, em contexto clínico, que já perderam um ente querido, sei lá, há tanto tempo e que ainda estão com aquela dor muito forte e que realmente eu levo a pessoa a ser tratada porque é importantíssimo, ok? Isso é um dos exemplos. Então, nós precisamos dar muita importância. Então, precisamos entender isso, que como cristãos, e apesar de termos uma vida espiritual, tá? É muito importante nós monitorizarmos, tá? E nós cuidarmos da nossa saúde mental, saúde psicológica. E sempre, sempre devemos fazer isso. Mas, principalmente, quando passamos, particularmente, por coisas muito exigentes na nossa vida, ok? Então, a saúde psicológica, ela é parte integrante e muito importante na nossa saúde e bem-estar. Por quê? Porque quando nos sentimos psicologicamente bem, temos mais força, temos mais garra, temos mais ânimo. Apesar dos problemas, bora lá, né? Então, é extremamente importante e é essa a primeira coisa que eu queria vos dizer esta noite. Ainda há muito estigma, infelizmente, acerca da saúde mental, ok? E até mesmo dentro das igrejas. Evita-se o tratamento. E ainda não há muita abertura para se procurar psicólogos, psiquiatras. Eu pertenço à área da saúde mental, eu tenho que vos dizer isso, né? Então, é muito bom, pastora Cláudia, vocês estarem abertos a essa possibilidade. É como uma promoção e prevenção da saúde, ok? Então, há uma ideia que paira no ar, que quem precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, é porque é maluco, ou está ficando louco, né? Ou é uma pessoa fraca. E as pessoas depois acabam por não buscar tratamento, porque têm vergonha, porque sentem-se culpadas, porque não se sentem confortáveis, o que é que os outros vão dizer, né? Então, o estigma é uma grande... Atrapalha, atrapalha, tá? E nas nossas igrejas, nós precisamos quebrar esse estigma e acabar com esse estigma. Precisamos desmistificar isso, certo, Ana? Quando eu tive depressão, eu já tive depressão, né? E depois de ser tratada, eu fui estudar psicologia. Eu era pastora. Eu era, não sou, mas na altura que eu tive depressão, tá? Foi uns 10 anos, 15 anos, 15 anos, mais. Quase 20 anos, se calhar. E eu tive depressão profunda. E realmente eu lia a palavra. Eu orava, eu jejuava. E eu não dei conta, gente. Eu não dei conta. E a dor era tão grande que... Quase que eu dizia, Deus, eu não estou a dar conta. E eu sentia-me ainda culpada, porque as pessoas quase que exigiam que eu estivesse bem. Não entendem, né? Às vezes, as pessoas... Elas, como não entendem o que se passa, elas exigem ainda que nós estejamos bem. E, graças a Deus, Deus teve misericórdia pela sua graça. Ele enviou alguém lá do outro lado do mar. E para me ajudar e para me levar a um processo de cura. E como eu entendi, eu sei o que é. Mulheres espirituais também passam por problemas emocionais. Tá bem? Então, não se sintam mal. E nós precisamos entender isso. E momentos como esses, é claro, servem para trazer essa perspectiva correta acerca da saúde mental. E acaba por ser realmente uma prevenção e promoção de saúde. Vou dar aqui alguns dados para vocês entenderem a importância. Portugal, segundo a Direção-Geral de Saúde, da EGS, é o país europeu com mais consumo de ansiolíticos, de hipnóticos e de sedativos. Um em cada cinco portugueses sofrem de perturbação mental. Não são pessoas loucas. Há tratamento, gente. Então, um em cada cinco portugueses. Em Portugal, suicidam-se pelo menos três pessoas por dia. E a maior parte das pessoas que morreram por suicídio sofriam também com problemas de saúde psicológica. Olha aqui a importância que nós devemos dar. O suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens em todo o mundo. Segunda causa. Entre os nossos jovens. E, na verdade, a maior parte dessas pessoas que suicidam, elas não queriam acabar com a vida. Elas estavam num grande sofrimento. Estavam numa grande dor. E eu já passei por isso. Às vezes eu dizia, Deus, eu não dou conta disto. Leva-me, Senhor. Às vezes eu dizia. Ainda bem que ele não ouve as nossas orações. Senão, eu estava aqui. Mas eu passei. Por quê? Porque agora eu tenho uma outra forma de ver e consigo ajudar pessoas nessa área de uma forma... Principalmente aquelas pessoas que são espirituais. Somos todas espirituais. Penso que todas aqui são. E que consigo ajudar e chegar até elas de uma forma mais profunda. Ou seja, tanto a saúde emocional como a saúde espiritual pressupõe crescimento. Há um compromisso de Deus para conosco e nós vivemos em toda a palavra de Deus. O quanto Ele deseja que nós possamos crescer, mas não só espiritualmente. Precisamos crescer enquanto pessoas. Precisamos crescer nas nossas emoções, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós estamos na vida. Ok? Então, a saúde espiritual e a saúde emocional pressupõem movimento constante e contínuo. Ou seja, saúde é movimento. Pense nisso. E doença é paralisação. Quando a pessoa para, ou espiritualmente, ou emocionalmente, é porque ali qualquer coisa que não está bem e que precisamos fazer alguma coisa, concordam? Então, temos que nos movimentar. E na presença de Deus, o desejo de Deus é que nós possamos caminhar, de força em força, cada vez mais, com a ajuda dEle, com a força dEle, com a ajuda dEle, a vontade dEle é que nós possamos caminhar. Mas realmente há situações que às vezes nos paralisam. E se nos paralisam é porque precisamos de algum movimento, precisamos fazer alguma coisa para sair daquela paralisação. Ok? Então, a vida espiritual e a vida emocional, elas são indispensáveis no nosso percurso de vida. Indispensáveis. Tanto a saúde espiritual, hoje em dia já se fala nisso, há o coeficiente também espiritual, e tanto a saúde emocional, são indispensáveis. Então, nós precisamos estar saudáveis para podermos avançar na vida, para podermos ter bons relacionamentos, para podermos ter a nossa família saudável, para podermos... Quanto melhor nós estivermos, como mulheres, ok? Como filhas, como mães, como esposas, melhor vai ser para aqueles que estão à nossa volta. Concordam comigo? Então, vamos investir na nossa saúde emocional e espiritual. O que acontece? Ao longo da história, a igreja tem se dedicado muito, de uma forma excelente, na vida espiritual. Nós ouvimos a palavra, nós crescemos na palavra, nós estamos juntos, nos reunimos e oramos juntos, e a igreja tem investido muito na vida espiritual. Isso é ótimo. Com certeza. Só que é consensual, entre muitos pastores, que a igreja precisa também ser uma unidade terapêutica. Um lugar de cura. Uma igreja onde as pessoas não só cuidam do seu espírito, mas também cuidam das suas emoções. Eu não sei se vocês entendem bem isso, mas nós precisamos, como igreja, assim entender isso, a importância disso. Então, a saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. Alô? Já viram aquelas pessoas que só investem e cuidam da sua vida espiritual? E emocionalmente, ninguém quer estar com essa pessoa. Emocionalmente, fica difícil. E, às vezes, o relacionamento dela com ela mesmo é tão negativo, é tão ruim, que ela deita-se abaixo o tempo todo. Ela fala mal dela o tempo todo. Então, são inseparáveis. É impossível sermos espiritualmente maduros enquanto permanecemos emocionalmente imaturos. Então, tem que andar juntos. São inseparáveis. Temos que trazer essa ideia cada vez mais. As emoções que não são tratadas, trabalhadas, vão produzir efeitos negativos na nossa vida, não só espiritual, mas também na nossa vida física. Agora, olhem só esse dado. Segundo a Associação Médica Americana, consideram hoje que 90% das doenças físicas têm um fundo psicossomático. 90%, gente. Claro que há causas néticas, há causas hereditárias, há outras causas, mas 90%. Olha como é que as emoções, elas são tão fortes, tão fortes, que elas direcionam, elas conduzem. 95% das nossas reações são automáticas. São inconscientes. Nós nem sequer damos conta. Então, a emoção, às vezes, negativa, ela é tão forte que ela vai causando um impacto negativo no nosso corpo. Durante muito tempo, durante muito tempo. Se isso não for resolvido, é claro que depois, fisicamente, nós vamos adoecer. Ok? Então, nós precisamos pensar sobre o que nós fazemos com as nossas emoções. Será que... Como é que vocês tratam das emoções? Será que vocês engolem as emoções? Será que foram ensinadas? Não? Ah, não. Você pode chorar. Bora tocar a vida para frente. Não, 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 não. Tem que ultrapassar. Tem que ir para a frente. Não pode chorar. Não pode resolver. Será que eu sou capaz de conversar com alguém sobre o que eu sinto? Será que somos? O que eu aprendi sobre isso? Sobre lidar com as emoções? Eu calar-me, aguentar e pronto. O que eu aprendi com os meus pais sobre como lidar com as emoções? O que eu aprendi lá com os meus pais? Será que eu estou a perpetuar essa aprendizagem? Aquilo que eu aprendi, às vezes, não tão boa, às vezes, foi boa. E, às vezes, não é tão boa. Então, como é que vocês aprenderam a lidar com as emoções ao longo da vossa vida? É uma pergunta retórica, mas que vocês precisam pensar. Nós precisamos trazer esse pensamento. como é que eu lidei com as minhas emoções ou como é que eu lido ao longo da minha história de vida, ao longo da minha vida? Como é que eu tenho lidado? Como é que vocês aprenderam a lidar com as emoções nos vossos relacionamentos? Ok? Às vezes, ministramos aos casais e nós costumamos dizer que a melhor prenda que o cônjuge pode dar ao outro é cuidar dele mesmo. É cuidar das suas emoções. Porque, às vezes, quando as emoções não são tratadas, vai-se buscar no cônjuge o suprimento e o resolver situações que não foram resolvidas nela mesma. Isso atrapalha muito o casamento. Às vezes, até há um desfecho não tão positivo, divórcio e até separação, porque as emoções pessoais, ou de um ou de outro, não foi resolvido. Então, a melhor prenda que nós podemos dar aos nossos maridos, mulheres, que são casadas algumas, é nós estarmos bem emocionalmente. Quanto tempo eu tenho, pastora Cláudia? Quando vocês estiverem cansadas, digam, está bem? Ok. É que tem que ser uma construção de ideia para nós... Ok. Deixa eu aprofundar um pouquinho. Quem aqui já foi convertido? Quem é que já se converteu a Jesus? Quem é que já aceitou a Jesus como seu salvador? A conversão. Isso é uma conversão. Todos nós aqui, se alguém ainda não se converteu, hoje está aberto. Jesus bate a porta do nosso coração e o que mais ele deseja é entrar e cear conosco, ter relacionamento conosco. E a experiência da conversão, ok, é aquilo que nós cantamos há pouco. pastora Cláudia, nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos perdidos, estávamos perdidos como ovelhas errantes em seus próprios caminhos, certo? E Jesus, o sumo pastor, nos trouxe de volta ao redio. Quando nós nos convertemos, foi uma experiência impactante, foi uma experiência maravilhosa. foi tão maravilhosa, foi tão maravilhosa, foi tão impactante que o que acontece? As pessoas pensam, obrigada, as pessoas pensam, é tão bom, é tão bom, imagina o novo convertido, é tão bom, quando realmente Jesus entra e Ele muda tudo, muda a nossa história, muda tudo e dá-nos paz, dá-nos alegria, dá-nos força, dá-nos tudo aquilo que Ele tem para dar, não é? E é tão impactante que nós pensamos, ah, já está tudo feito, já está tudo resolvido, já não vou ter problemas, já, não é? Já, já está tudo, sou prestar. Mas à medida que o tempo vai passando, nós entendemos que estamos cá, enquanto estivermos cá, vamos passar por situações, por problemas difíceis, às vezes por problemas de passado, às vezes por problemas de presente, às vezes excesso de futuro, até ansiedade, não é? E começamos a pensar assim, então, mas afinal, afinal eu converti-me, parecia que ia ficar tudo bem, mas afinal as coisas começaram outra vez, eu comecei para que a ter dificuldade, como é que é isso? Então a conversão é linda, é, sabem, Jesus faz uma obra linda no nosso coração, só que é o início de um processo, tá? Acompanhem comigo esse raciocínio. Nós começamos um processo quando nos convertemos a Jesus, tá? Quando saímos das trevas, de um lugar de falta, de um lugar onde não existia paz, não existia nada, para um lugar da luz, da presença de Deus, onde temos, é o nosso lugar, certo? Só que foi o começo de um processo, e o que é o processo? O processo é alguma coisa que tem que dar continuidade, né? O Espírito Santo é aquele que vai aperfeiçoando, ele vai aperfeiçoando a boa obra que ele começou em nós, certo? E muitas vezes a experiência é tão linda do novo nascimento que nós pensamos, ah, está tudo, está tudo resolvido. Só que a conversão é, então, o primeiro passo. e nós precisamos entender que Deus nos criou com três dimensões, tá? Nós temos uma alma, temos Espírito, e temos um corpo. Lá em 1ª Tessalonicenses 5, 23, nós fomos criados com Deus, tá? E temos um Espírito, uma alma, um corpo. O que conecta com Deus, o que foi salvo, o que nasceu de novo, o que se converteu foi o nosso Espírito. E o nosso Espírito está sempre pronto para fazer a vontade de Deus, nós estamos, nosso Espírito está tudo bem, está tudo, Deus já nos salvou. Só que a nossa alma, que tem a ver com as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ok? Não foi restaurada, não foi renovada. Então, nós temos que renovar, é por isso que lá em Romanos 12, né? 2 diz que nós devemos, não nos devemos conformar ou amoldar com este mundo, mas renovar ou transformar a nossa mente, não é? Com a palavra de Deus, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. E mente tem a ver com as emoções. E nós precisamos entender isso como mulheres espirituais. Eu preciso saber o que eu penso sobre mim mesma. Eu preciso ter pensamentos bons acerca de mim mesmo. Eu preciso ter pensamentos bons acerca do outro, do mundo, né? Daquilo que Deus tem para mim. e nós precisamos ter esses pensamentos restaurados e transformados e renovados. Certo? E o nosso corpo também. Apóstolo Paulo dizia que nós devemos esmurrar o nosso corpo para fazermos a vontade de Deus. Temos que ter domínio próprio, né? A palavra de Deus diz que o homem ou a mulher sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Fica desprotegido. Então, nós precisamos cuidar dessas três dimensões. Nós somos dessas três dimensões. O nosso espírito está tudo bem. Temos que alimentar. Temos que realmente o espírito tem que prevalecer. Certo? Mas a alma se não for tratada vai atrapalhar muito a nossa vida espiritual. Estão a entender até aqui? Ok? Então, o desafio de cada cristão é crescer e desenvolver-se nas três dimensões. O crescimento biológico acontece naturalmente de acordo com as leis da natureza, porém, o crescimento espiritual e emocional exige um investimento consciente e contínuo. Não basta investirmos uma vez. Todos os dias temos que nos desenvolver enquanto pessoas e nas nossas emoções, nas nossas crenças, crenças saudáveis, crenças da palavra de Deus. Deus tem pensamentos bons acerca de nós. Deus tem pensamentos de bem, de dar certo. O problema, às vezes, são os nossos pensamentos. A nossa fala íntima, às vezes, não tem nada a ver com o que Deus quer. Isso tem a ver com as emoções que não são restauradas. Eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus, porque senão não vou experimentar aquilo que Deus tem para mim. Não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. não vou se eu não renovar a minha mente. Amém? Como é que, de fato, vivem os cristãos hoje? Muitos comprometem-se, como fiéis seguidores de Jesus, mas enfrentam os mesmos problemas que os não cristãos enfrentam, que são casamentos conflituosos, divórcios, filhos com problemas. Ainda antes, ontem, meu marido tivemos quase três horas com alguém, um pai que está destroçado porque o filho está alcoolizado. Certo? Passamos por situações também dessas. Dívidas, solidão, vícios, agressividade, violência doméstica, as mulheres que vêm até mim e que eu entendo que elas estão a ser vítimas de violência doméstica, elas só vão continuar se elas quiserem porque eu vou trabalhar bastante com elas. Não fomos criadas por Deus para sermos mulheres anuladas, sermos mulheres que permitem que o outro desrespeite, desvalorize, seja agressivo. E muitas mulheres são tão inteligentes, têm um QI tão alto, mas o QE delas, que é o coeficiente emocional, a inteligência emocional, e às vezes elas permitem agressividade, permitem violências psicológicas, violências sexuais, e a gente tem que falar nisso como igreja, permitem violências verbais, se anulam pensando que elas têm que sofrer aquilo porque é da vontade de Deus, pois eu estou aqui a dizer para vocês que não é isso que Deus quer, não é isso que eu vejo na Bíblia, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela, então mulheres vamos estar na vida de uma forma saudável, vamos nos respeitar, vamos nos valorizar, vamos olhar para nós como Deus olha, Deus tem um olhar lindo, nós somos a menina dos olhos de Deus, e o problema às vezes é o nosso olhar que não é muito saudável, e nós acabamos por nos comportar como nós nos vemos, e como nós nos tratamos, e como nós nos sentimos acerca de nós mesmos, então vamos pensar acerca disso, e vamos cuidar de nós, acima de tudo, das nossas, valorizarmos das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E o outro grupo rejeita completamente a sua fé e deixa a igreja, infelizmente, chegam, se convertem, nascem de novo, estão empolgados, fazem a vontade de Deus, fazem, de repente, nós estamos há quase 40 anos no ministério, infelizmente, temos visto isso, então, a maior igreja, infelizmente, que existe hoje, é a igreja daqueles que já não estão, deixaram a fé, mas vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que se movam, porque eles têm, as pessoas têm a palavra que é incorruptível, está no coração e essa palavra, ela não morre, ela, né, e vamos orar para que essas pessoas voltem e às vezes saem desiludidas, saem porque ficaram frustradas com alguém, saem porque foram traídas, saem porque ficaram frustradas com Deus até, né, saem porque têm expectativas frustradas, mas a Bíblia diz que nós não podemos ter expectativas, né, porque isso vai adoecendo o nosso coração, essas expectativas que são frustradas, né, infelizmente, hoje, a maior igreja é dos ex-cristãos, então, o que é que está de errado com a igreja? Eu estou falando igreja, não estou falando com essa, essa, não, né, eu estou falando igreja de Cristo, da igreja geral, da minha igreja, da igreja onde eu estou, da igreja onde, né, a espiritualidade cristã sem a integração da saúde emocional pode ser extremamente danosa para nós mesmos, para o nosso casamento, para a nossa família e para as pessoas ao nosso redor. ok? Muitos cristãos estão paralisados em algum estágio de imaturidade emocional que as atividades da igreja não têm conseguido confrontar. Daí a importância de trazermos esse contexto terapêutico, essa saúde, né, e vocês estão abertos para isso, parabéns, né, no sentido de haver congruência entre aquilo que nós cantamos e aquilo que nós oramos e aquilo que nós queremos, né, e com os nossos, a nossa própria forma de estar na vida, os nossos próprios pensamentos. lá em Lucas 24, 13 e 35, a história de, vocês com certeza já ouviram, dois discípulos de Deus a caminho, de Jesus, a caminho de Emmaus, e é um caso prático na psicologia, nós chamamos casos práticos, quando nós estudamos, vamos estudar esse caso prático, e é um caso prático de como as questões emocionais fazem com que as pessoas desistam e não cumpram o propósito de Deus. Esses dois discípulos não eram dos doze, mas eram chegados a Jesus, estavam lá com Jesus, sempre, eram do, estavam intimamente com Jesus, Jesus tinha dado uma orientação antes de morrer, tá? Jesus tinha dito, olha, vocês vão para Jerusalém, Jerusalém significa casa do pão, tá? Vão para Jerusalém e vão, e fiquem lá que eu depois vou lá ter com vocês, Jesus morreu. Jesus, ao morrer, aqueles discípulos ficaram tão tristes, tão abatidos, tão desanimados, que eles foram a caminho de Emmaus, que fica a onze quilômetros numa direção oposta de Jerusalém, certo? Então, o que que, qual é a premissa aqui, qual é o princípio aqui? Que a dor, ouçam com atenção, a dor, as frustrações, as feridas, a tristeza, tem o poder de afastar-nos do propósito de Deus. Esse é que é o problema. entendem daí a importância de nós resolvermos? Quantas pessoas ficam desiludidas, ficam frustradas, ficam chateadas, aborrecidas, e Deus leva por tabela, aborreceu-se com o outro, ou com o marido, ou com não sei com quem, e Deus, Deus é que é culpado de tudo, né? E a dor faz com que nós saímos do propósito de Deus. E Jesus foi ter com esses discípulos. E a outra coisa que nós podemos entender aqui, que a importância que nós temos, né? Jesus tinha acabado de ressuscitar, e antes de ir mesmo para Jerusalém, foi a pé, andar 11 quilômetros com esses dois discípulos que estavam que estavam teimosinhos, que estavam aborrecidinhos, estavam tristes, né? que não tinham ido para o outro lado de onde Jesus tinha dito. E Jesus foi conversando com eles, foi falando, imagina, eu gostava de ouvir assim um dia, né? Toda, tudo, Jesus, eu acho que deve ter começado do princípio, olha, no princípio o homem pecou, mas Deus queria ter relacionamento com o homem, houve um plano de relacionamento, de voltar a esse relacionamento desde o princípio, tal, e de tal forma que no fim os homens entenderam que as palavras de Jesus ardiam no coração deles, né? Mas é interessante que outra coisa que podemos ver nesse caso prático, tá? É que a Bíblia diz que estes homens, nós não vamos ler porque, né? Eu acho que vocês conhecem o texto, leiam se quiserem em casa, tá bem? Lucas 24, 13 a 35, tá bem? Vocês conhecem, né? Estava onde? Ah, a outra, a outra coisa que nós podemos ver nesse texto é que eles, Jesus falava com eles, Jesus estava com eles, Jesus estava falando, e eles não viam, não viam. E quando estamos magoados, quando estamos frustrados, porque eles pensavam que Jesus vinha, né? Para tirar a opressão do Roma, para ser o libertador do Roma, não foi nada disso, não entenderam nada. E porque eles estavam frustrados, né? Diz que eles não viam Jesus, então, as dores, os problemas, as mágoas, os ressentimentos, as amarguras, fazem com que nós não vejamos, tá? Não vejamos as promessas de Deus, não vejamos o melhor de Deus para nós, e temos que fazer alguma coisa. Amém? E, e apesar da, da força do propósito, ela, ela ser algo assim magnético, diz que a força do propósito, nós somos pessoas com propósito, certo? Propósito, há um propósito de Deus para cada uma de nós, já sabem isso, certo? E a força do propósito, ela é magnética, ela puxa-nos para fazermos e para cumprirmos. Só que, às vezes, as forças das emoções, eu cheguei a esse ponto, gente, e eu conheci a palavra, que a dor era tão devastadora, pensem num, num furacão, assim, mas naquele, assim, que puxa para baixo, tá? Que eu dizia, Deus, eu não estou da conta, Deus ajuda, Senhor, ajuda, eu não consigo, eu não consigo. A força das emoções não tratadas, muitas vezes, são maiores do que a força do propósito de Deus. E esse é que é o problema também, tá? Então, vamos resolver, vamos falar, vamos deixar Deus tratar, né? O que Deus mais quer é restaurar o homem. A palavra de Deus, ela restaura o nosso ser, certo? Mas eu precisei de ajuda especializada, tá? E não há mal nenhum nisso, tá? E procurarmos ajuda especializada, porque quando não damos conta, temos que ser honestos, que é uma das competências que nós precisamos ter, sermos honestos conosco mesmos, não nos armarmos aqui em, né? Super, né? Fortes o tempo todo, ninguém é forte o tempo todo, às vezes estamos nos momentos altos, às vezes nos momentos nos vales, nas montanhas, nos vales, e o importante é não pararmos na dor. Amém? E eu queria acabar com a história do bom samaritano. A história do bom samaritano, lá em Lucas 10, 30, diz, certo homem deixia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. ficar meio morto significa estar ferido. Tá? Aquele homem estava ferido. E não, nós não podemos caminhar rumo ao projeto de Deus se estivermos feridos, se tivermos feridas. Alô? Não conseguimos. A gente até tenta, mas já Deus não consegue fazer aquilo que nós não deixamos. Então, as feridas, elas têm que ser tratadas. Todos nós somos magoados, somos injustiçados, todos nós erramos sem querer, erramos conosco os mesmos, às vezes a autoculpa é esmagadora, nós temos a tendência de nos chicotearmos a nós mesmos, mas por que que fizeste isso? Caíste na mesma coisa, por que confiaste? E ficamos naquela culpa que pode levar à depressão, tá? A autoculpa e a culpa. Mas, a bênção é que na casa de Deus há vinho, há óleo e tem uma hospedaria para curar a nossa ferida. Amém? Uma pessoa ferida vai se tornar amargurada, zangada, ressentida e finalmente detestável. Não é isso que diz lá em Hebreus? Que nenhuma raiz da amargura brotando-vos perturbe e depois muita gente fica contaminada, aquelas pessoas que chegam perto ficam contaminadas e nos privam da graça de Deus. Nós não conseguimos, eu não consigo viver sem a graça de Deus, vocês conseguem? Ninguém consegue. Então, a amargura que é o ressentimento, é voltar a sentir a mesma coisa, é por isso a importância do perdão. Jesus nos ensinou a perdoar e a oração do Pai Nosso fala isso, perdoa-nos como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, mas às vezes é blá, 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 porque não é fácil perdoar. Perdão é uma decisão, não é um sentimento, tá bem? Primeiro nós decidimos, depois nós sentimos, tá bem? E lá no versículo 33 diz que um certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando pensou-lhe os ferimentos aplicando nele óleo e vinho que são símbolos do Espírito Santo, tá bem? Espírito Santo tem cura para nós, uma cura profunda, ele vai a lugares onde ninguém consegue, ninguém consegue, amém? E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o dele. Então, quando nós somos feridos, precisamos de três coisas, óleo para curar a dor, vinho para curar a tristeza e precisamos descansar, encontrar uma hospedaria onde vamos ser acolhidos, amém? Por outros e por Deus, amém? Então, que Deus possa continuar a sua obra no nosso coração, amém? Deus nos abençoe, obrigada, mais uma vez, por esse tempo de partilha, espero que não tenha sido muito longo, mas... Obrigada. Vou usar aqui o micro, senão o Patrick daqui a nada está danado comigo. Obrigada, mais uma vez, muito bom, faz-nos pensar realmente, nós muitas das vezes achamos que os nossos sentimentos não importam e que não precisam de ser tratados e muitas das vezes é coisinhas que estão aqui dentro de nós que precisam, estão a crescer e a crescer e nós não damos conta e às vezes quando nos damos conta não é que seja tarde, mas é mais difícil, é mais difícil de lidar. Eu tenho momentos desses, eu tenho momentos desses, aliás, eu estou a começar a aprender a identificar esses momentos, porque ainda esta semana, a semana passada foi uma semana de muitas emoções e esta semana eu cheguei a um ponto que eu disse eu preciso de descansar, porque eu não consigo continuar se eu não parar e descansar. Então, ontem eu tirei o dia para descansar, porque é necessário, foi muito difícil, demorou-se uns anos a aprender que preciso descansar, mas agora estou a aprender a reconhecer os sinais do meu corpo e a reconhecer que mais vale parar um dia do que depois não conseguir durante muito tempo. Está a ser difícil, é difícil, não é fácil, mas está a ir, está a ir. Pronto, e como nós estamos já a terminar, já estamos a ouvir aqui as chávenas do chá, eu hoje também não queria que fosse muito longo, não preparei outras atividades, mas pensando, eu não sabia o que é que ia ser pregado, não sabia o que é que ia ser falado, mas pensando na nossa saúde, eu preparei-vos um medicamento. Eu tenho vitaminas para vocês, eu preparei-vos a vitamina O, a vitamina B e a vitamina J, conhecem? Oração, Bíblia e jejum. E, sem falarmos, esta toma desta vitamina é recomendada com a presença do Espírito Santo, bem? e em Filipenses 4, versículos 6 e 7 dizem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que cheia todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, amém? É só para vos dizer que isto é para uso contínuo e é validade eterna, Ana, está? Eliane? Portanto, não se esqueçam uma vitamina diária pelo menos, eu estou a dar todos os dias à minha filha para ela não ter falta de vitaminas, agora vou-lhe dar estas também. Pronto, e já estaremos a terminar. Ana, está a aproveitar o momento para tirar a foto. Oh, Giovana, então, isso é lágrimas de alegria ou de tristeza? Então, vem cá, vem cá. Então, vamos terminar, mas é assim, eu gostaria de partilhar com aquelas meninas, senhoras que não tiveram cá no último culto de mulheres, gostaria de partilhar uma coisa com vocês, que é a voz da Giovana. E então, a Giovana vai nos dar aqui um louvor e já já estaremos a orar para terminar, está bom? Olá! Bom, vai ser só mesmo aqui na garganta. pensando no que a gente já ouviu hoje, pensando naquilo que o Espírito Santo já trouxe para os nossos corações através da palavra, através dos louvores, vamos cantar então a música Restaura. Restaura em mim Restaura em mim a Tua presença Restaura em mim o Teu poder Que a chama desse amor trame sempre o Teu calor Restaura em mim o poder do Teu amor Amém. É? Amém. Então vamos estar a terminar. Vou pedir à Ana para vir fazer a oração de final. Eu ia te pedir para traduzir. Já que não fizeste o trabalho da tradução, vai chorar. Amém? Amém. Então vamos lá. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por seres tão intencional em cuidar de nós e preocupares-te connosco de uma forma muito completa. Às vezes até de uma forma que nós não conseguimos ver e nem identificar. Mas obrigada Senhor porque esta vida ela vale a pena ser vivida contigo e vale a pena Senhor saber quais os pontos que precisam ser tratados. Às vezes ainda que doa mas vale a pena porque experimentar ser livre em Ti é muito melhor. É como um cheirinho da eternidade que nos espera onde nada nos vai prender mais Senhor. Então muito obrigada por tudo aquilo que foi falado e eu peço mesmo que seja como uma semente fértil no nosso coração. E eu peço também Senhor induz-nos mesmo capacita-nos faz-nos mesmo trabalhar em nós mesmas porque nós sabemos que o Teu amor nos guarda porque nós sabemos Senhor que é a Tua intenção que isso aconteça para que a gente seja completa em Ti que é o mais importante. Muito obrigada Jesus. Amém. Amém. Então pronto temos esta parte terminada obrigada pela presença de todas para quem veio daqui de pertinho para quem veio de longe sim porque temos pessoas que vêm muito longe deixem as escadas para estar aqui mas muito obrigada a todas pela vossa presença espero que o Senhor tenha tocado no vosso coração através da palavra e que agora vamos ter aqui um tempinho de comunhão vamos beber um chazinho um sumo temos ali bolos vamos estar então em comunhão está bem? Obrigada. 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 Obrigada.